E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Chloe, trazendo aí pra vocês mais um vídeo, pessoal. O vídeo de hoje, ele é um vídeo que algumas pessoas me pediram nos últimos vídeos que eu tô postando aí sobre o quarto assombrado, vamos dizer assim, né, Carol? Por que assombrado? Porque, tipo assim, se pra cá vocês não sabem, aqui em casa tá acontecendo algumas coisas no quarto específico, que era o antigo quarto da Carol, o antigo quarto da minha namorada. Só que depois, quando apareceu aquela coisa do fofão, não sei se pra cá vocês viram, mas alguém me enviou um fofão que tinha um trabalho também, enfim, mano, mó rolê, dá uma olhada aí no canal, tipo assim, definitivamente eu não quero explicar sobre isso, não quero trocar, tocar na mais, na verdade, nesse assunto, que é uma coisa que me chateia. Mas depois daquilo, o quarto ficou muito estranho, então hoje é o dia que eu vou dormir nesse quarto, se por acaso vocês não sabem, são meia-noite e meia, basicamente eu tô falando baixo, porque o Paulinho já chegou, inclusive ele tá deitado lá no quarto dele. E, pessoal, chegou o dia, chegou o dia de eu dormir nesse quarto, inclusive eu não sei nem porque tá todo apagado, mas... Basicamente é isso. Vamos fazer o seguinte, eu trouxe o colchão, como só tô eu, eu trouxe um colchãozinho, porque realmente hoje eu vou dormir nesse quarto, eu quero ver o que que tá pegando nesse quarto, porque que as coisas tão esquisitas aqui, tá ligado? Eu separei um colchão, fiquei aqui sozinho aqui, inclusive, hoje acabou de apitar pra eu dormir, todo dia nesse horário eu durmo, esse horário, né? O colchão já tá aqui, eu trouxe também um edredãozinho que eu vou dormir, e basicamente é isso, pessoal, o quarto, se por acaso vocês não sabem, era esse escritório aqui, que era o escritório da Carol, hoje em dia não tem muita coisa, tá tudo vazio, as coisas tão tudo, tem umas coisinhas que eu guardei dela ainda ali, e, enfim, não tem, tipo, nada. Que susto. E foi, Plinho, o que você tá olhando, cara? Credo, Plinho. Olha lá, o bicho não tirou o olho, velho. Olha lá. O que que você tá vendo, Plinho? O que foi, cara? Olha. O que que você tá vendo, cara? Hã? O que que você tá vendo, cara? O que aconteceu? Hã? Hoje vai ser o dia que eu vou dormir no quarto, eu vou, na verdade, eu vou apagar todas as luzes, porque, é, eu definitivamente, eu não... Eu quero dormir só com a lanterna, então o que que eu vou fazer? Comparado aos outros vídeos, pessoal, eu não quero gravar uma noite 100%, tipo assim, uma noite 100% gravando 24 horas, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu celular pra despertar de uma em uma hora, em uma em uma hora, eu vou tá gravando, eu vou tá dando meu depoimento pra vocês sobre esse quarto, então, tipo, porque basicamente eu quero dar o depoimento de mim, eu dormindo nesse quarto, tá ligado? Tá tudo prontinho, vamos, vamos deitar, tá aí, pessoal, vamos... Já tô ouvindo um barulho, inclusive, nesse teto aqui, hein, mano... Ó, pessoal, eu... Nossa, galera, isso é louco, velho... São meia-noite e quarenta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um despertador... Pra... Daqui uma hora... Então, nesse exato momento, são... Meia-noite e quarenta, eu vou colocar um despertador pra uma e quarenta... Uma... E quarenta da manhã... Eu salvei aqui o despertador, uma e quarenta da manhã... E... Eu vou realmente tentar, pelo menos, dormir... Inclusive, eu tô com bastante sono... E é isso... Eu vou... Eu vou filmando pra vocês... Ao longo da noite... Pessoal... É... Como eu falei pra vocês, eu coloquei o despertador pra uma e quarenta... O quarto... O quarto é muito de boa, tipo... Não, você nem viu o tempo passado, mano... Nem vi mesmo, ó... Nem vi mesmo... 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 Pessoal, 12,40 eu coloquei aqui. Pior pessoal que esses quatro... Eu achei que ia ser pior, achei que ia ter mais barulho. Só que tá tranquilo. Cabreiro esses bonecos aqui. Galera, eu peguei o celular de novo aqui. Eu tava olhando no Instagram, enfim, fazendo as coisinhas aqui no... Escuro mesmo aqui no celular, passou uns 20 minutinhos e... Eu tô começando... Eu ouvi umas batidas e eu ouvi 100%... Olha lá. Eu ouvi, além das batidas, eu ouvi um assoalho aqui, uma parada como se fosse passo andando, tá ligado aqui? Exatamente aqui, de lá pra cá. Olha lá, tá tendo um... Pessoal, eu vou aumentar isso na edição. Mas tem alguma coisa tremenda, tá ligado? Caralho, viado. Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito nesse quarto? Tem algum espíritoнуть? Tá ligada? Tem algum espírito na palo penha em volta? Tem alguma súa cátua nesse enquanto? Tem algum espírito noematica espectacular? Tem algum espírito? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, tô morto, mano. Tô morto, mano. Fica acordando de homem uma hora, tá me matando demais, hein? Nossa, bem fraca essa lanterna. Não teve nada, mano. 3h40. 3h40, vou colocar o suportador aqui. 3h40 na manhã. 3h40, vou colocar o suportador aqui. 3h40, vou colocar o suportador aqui. Vou colocar o suportador aqui. Vou colocar o suportador aqui. 1h40, vou colocar o suportador aqui. Vou colocar o suportador aqui. Tchau, tchau. O que é isso, Amor? O que é isso, Amor? O que é isso, Amor? Não lembro de ter deixado isso ligado, Amor. O que é isso, Amor? Nossa Senhora, Amor! Tem alguma coisa nesse aqui agora, tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Não vou dormir aqui não, Amor. Deixa eu sair. Eu esqueci minhas coisas. Sai fora, Amor. Sai fora, Amor. Sai fora. Sai fora, Amor. 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 Sai fora, Amor.